é só o galo é beleza para quem não me conhece eu sou o tempo e eu sou a sally e esse é o canal casalzinho mais top do brasil galera tamo junto hoje a gente vai reagir mais um doer anime aí beijo na boca dos amigos do Barry então deixa o like nesse vídeo comenta aí quais outros tipos de vídeo se vocês querem ver aqui no canal se inscreve se ainda não for inscrito beleza e se não conhece o nosso canal secundário lá também tem vídeo todo dia então se inscreve lá galera sem mais delonga aí galera quem quiser também se tornar membro do casalzinho aqui mas o top do brasil vai ajudar muito com a gente montar nosso tojo os cobracai é isso aí galera sem mais delonga já deixa aqui o like para fortalecer e ativa o sininho da direção para não perder nada e aqui é melhor aqui na Netflix então bora para mais um vídeo bora meus amigos vai dar merda vai dar merd não vai dar merda e se não der e se não der merda mas se der merda nós ta neve na merda junto né bora vai dar merda não sei você que vai dar vai dar mais não vai dar merda não vai dar merda não se der merda a gente tá na merda junto em outro nome do tomo dadj na jan, torre eixina, aqui ó Ainda não, não é isso a pena de você. Então... A coisa que talvez seja... Eu não acho difícil. Não. Ainda não. Não. Caralho, filha da p*** Silvia-san, Silvia-san Orelê no que tu me dá Adapte-lo, mas Eita Atentendo, yo Então eu Eu queria conhecer o Cabrel Vai pai delas, vão me dizer Ô Cabrel, mas Não tem uma r*** não, tu tem um pincel Mulher dessa aí, bicho Se ela tiver de AIDS Ela de AIDS, de derrame, de canso O que tiver nela eu pego Ei, mulher do estopor, viu bicho Sumi a partir de hoje, viu Bicho, pílula Mas foi a história, ô bicho Cadê a porra do meu café, moleque? Não pode falar Meu Deus do céu Boa noite, acabei morto Cadê hoje? Não consegue nem tudo Vai morrer nessa hora É uma velha Uma fantasma Silêncio De onde você apareceu, velha? Hã? Aposto que não foi o c*** de sua mãe Gabo Caraca Ouvir um eu te amo é bom Mas você já ouviu isso daqui Ouvir um eu te amo é bom Mas você já ouviu isso daqui Eu vou te matar Fala galera, beleza aqui da Funnelberry E eu queria falar pra vocês galera Que esse vídeo tá com a meta de 15 mil likes Então deixa o like aí E se você ainda não é inscrito Se inscreve e ativa o sininho Porque com certeza vai vir mais vídeos legais por aí Então me ajuda aí galera Compartilha esse vídeo e deixa o like Valeu, vamos voltar pro vídeo Boa De onde? Espero resta им作üsse O свет Covid Ну Viver A Muito Viver Che horrible Não Rap E Em . Eita porra! Como é que a velha anda tão rápido? Uma refeição quentinha pra encher o puxo. Ela tem que ser uma assombração! Como preparou isso tão rápido? Não tem como ela ser humana! Essa velha aí deve estar possuída... Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Nome isso doeu pra caceta, desgraça! Call me... Você só pode ser filho do capeta. Call me... Eita viz maria, eu nem perguntei o seu nome tanado! Call me... Pode ser. É. Eu... Oizinho! Quando você chegou aqui, Rulé? Espera, por que você tá completamente... Pelado? Pelo amor de Deus, tá aí? Tá vacilado aqui, irmão. C*** gostoso do caralho! Animal, burrão! TASUQUEEE! Não! O que? É você e seu pai, é você e seu pai, é você e seu pai, é ladrão galinha, você Seu pai, tua mãe, tua madrinha, ainda tem a tua vaicon Duas horas depois Não se preocupe com isso Vai logo, Goten Atire com toda a força Tá bom, lá vai Tá pronto? Claro, quando você quiser E um, e dois Vagabundo E três Que viagem é essa, velho? Menzoa, Tsuchiya Pirulé Simada Ai, que delícia Sakamoto, eu vou pedir isso Um, 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 um Eu tenho um pouco de dinheiro Mas, você, você, não tem nada que me derrubar Você, 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 não tem nada que me derrubar Você, 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 você Você, 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 você Eu não tenho nada que me derrubar Não, não tenho nada que me derrubar Eu não tenho nada que me derrubму E aí 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 Quando eu olho pra você novinha Meu Deus do céu Eu fico castelando na sua novinha Eu quero te pós Meu Deus do céu Aqui é o meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Cala a boca, vadia! Porra, caralho! É um fracassasso! Salve o meu filho! Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Ai! Ah, não! Meu Deus! Rád! Qual foi meu chegado? Se você não estiver fazendo nada, manda foto do c***, na moral, não bateu um c*** aqui, pai. Manda, manda. Oxi. Manda, manda. Não, você bateu tão fácil com o teu amor. Que é, Jesus? Oh, como é que é o Chizue Izawa, o que é que eu vou responder? Baby, baby do baby do biruleibe. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Baby, baby, baby. O chizue Izawa é um merabe? Chizniejize descione. Então eu acho que havia assado. E Tatou binary do drops na crown. Eu acho que ia sem ter nenhuma face agora. Now the world don't move to the arena. Just one drum. I meant to. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dani, ai, ai, ai. O que é isso? O que é isso? Isso é isso? Isso é isso? Meu Deus! Fala no inglês. Eu tô deite não, John. Fala, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai dar não. Não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Sai de casa e comi pra caralho, porra. Me! Me! E o que? Nossa, era o melhor? Nossa! Ah! Como ele fez isso? Tá ligado? Um ataque grital. Mas fica sabendo que eu já ouvi muito grito da minha mãe. Opa! Ah, tô ligado? Um ataque de oportunidade. Quando eu tava falando, eu tava desatento, então você aproveitou... Ah, tô ligado? Um ataque cruzado quebra de explicação. Enquanto eu explico algo que acabou de acontecer, você me ataca... Ah, tô ligado? Que bom! Tô ligado é que tu não vai deixar eu falar o seu filho do... Salpiga! Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário e ir ao... Muda, 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 muda... Ah, tá ligado, muda, 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 muda... Tá ligado assim, olha só porque parece? Meu som... Não tem mamãe... Despeito! Senão inf CPR tá a pirata... Não estão nem acompanhada. E aí, né cara? Wow, gridlo Gridlo E aí Começou a se empolgar, né? Ai, ai Friends on, friends on, oh E aí 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 E aí